gente já foi embora pra casa está de noite de manhã fiz um almocinho gostoso vou mostrar pra vocês e tinha uns visitantes lá no meu quintal também que apareceram encontrei uns petuquinhos no caminho e agora de noite vou fazer um lanchinho também é bom gente vixe nossa que tropa do barulho o 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